Estas são as minhas coisas favoritas, pois são... Hoje, encontrar lugar à porta. Como é sabido, por vocês e por uma parte considerável dos nossos ouvintes, eu tirei a carta bem tarde. Tirei aos 40 anos e, na verdade, adorei tirar a carta aos 40, porque os 40 é o tipo de idade em que julgamos que já sabemos basicamente tudo. É uma idade em que achamos que já vivemos o essencial, sobretudo quando já temos uma carreira e somos pais e está tudo no sítio. A sensação que eu tive é que, de repente, tinha outra vez 18 anos. Estava a descobrir toda uma série de coisas novas. Sensação que eu achava que já não iria viver. Ou, como algumas pessoas gostam de dizer, de uma forma ligeiramente irritante, sensação que eu achava que já não iria experienciar. Porque há pessoas que experienciam forte. Com a carta de condução chegou a todo um estoque de novas e maravilhosas experiências. Por exemplo, a maravilha de ouvir música enquanto se conduz, que é uma das minhas coisas favoritas, mas também essa magia, por vezes rara, que é conseguirmos lugar à porta. À porta de casa, à porta do trabalho, à porta, seja de onde for, que a gente vá. A magia que é haver um lugarzinho aberto, sobretudo no centro da cidade, em que não há quaisquer lugares disponíveis em lado nenhum, é das melhores sensações do mundo. Até pensas, não mereço. Não, é isso, é isso. Eu não mereço. Eu nem vou estacionar porque eu não mereço isto. Vou procurar noutro sítio. Eu não mereço isto que está aqui a acontecer. Deixa-me só agora falar para as pessoas juntem em carta. E aquela alegria que é quando descemos as escadas do metro, e o metro está a chegar. Excelente. Não, mas tem que dar tempo, ou seja, atenção, mas tem que dar tempo de entrares. Não pode ser naquele momento em que tu tens de repente descer a escada. Não, não, não. Estás a descer as escadas e é quase ao mesmo tempo. As luzinhas do metro entram na estação. E nós, epá, que maravilha. Deve ser mais ou menos bom. Mas mais que faremos uma coisa favorita só sobre isto. Obrigado. Esta é sobre carros e notem, a minha casa tem um pátio nas traseiras onde há espaço para eu meter o carro. Não meto lá e explico porquê. Para já, porque a rua de trás é muito apertadinha, eu fico sempre com a sensação de que vou raspar a viatura em basicamente todo o lado. E depois, porque aproveitei o pátio para meter coisas como uma mesa ou um sofá de exterior, que ficam ali melhor que o carro. Por isso eu aposto forte nos lugares de estacionamento à porta do meu portão da frente. E durante anos nunca tive problema. Havia ali sempre lugar. Olha, e tens usado essa mini esplanada no exterior ou não? Agora não, porque o tempo ainda não... Quer dizer, agora o tempo está a melhorar. Agora o tempo está a melhorar. Mas no inverno usei muito pouco, não é? Podia ter estacionado lá o carro, de facto. Era a conclusão que eu queria que chegasses. Bom. Tristeza. O que é que se passa? O meu bairro evoluiu muito e está cheio de casas novas e com as casas novas vêm mais pessoas e de repente o meu querido lugar à porta tornou-se um L dourado mais difícil de conseguir. Tão difícil, quando eu consigo, a partir do momento em enfiolar o carro, se alguém me convida para ir a algum sítio, a minha primeira atenção é a dizer não, não, senão fico sem lugar. Não, não, não. Daqui de casa não saio. Olha, mas não tens lugar... É também uma boa desculpa, não é? Mas não tens um portão grande que te permite entrar com o carro. Tens esse portão, não é? O problema é que a rua é muito apertada. Até chegar ao portão a rua é apertada. É, portanto, eu prezo muito o lugar que, de vez em quando, aparece... É um preguiçoso. À frente do meu portão. É um preguiçoso. E digo-vos uma coisa, um amigo e colega de outra rádio onde trabalhei, a Antena 3, o Jorge Botas, eu lembro de gozar com ele à grande, quando a gente o convidava para ir a sítios, e ele dizia não, não, senão fico sem lugar à porta de casa. Ele optava por ser antissocial e preservar o lugar à porta e eu ria-me dele. E agora percebo perfeitamente a magia, o tesouro, o tesouro que é ter lugar à porta. E também fico comovido quando consigo um milagre que é ter um lugarzinho disponível pela fresca aqui à porta da nossa querida rádio. Porque nós chegamos aqui a uma hora tramada. É tão cedo que boa parte das pessoas que vivem nesta rua ainda estão nas suas camas. Daí a quantidade de carros estacionados. Quando eu chego aqui de manhã e percebo que consegui um lugar que não me vai obrigar a dar mais do que seis passos entre ele e a porta da rádio. É muito preguiçoso. Que felicidade. Que ouro ao milhões de deliciosos. Reparem, eu sei que andar faz bem, mas eu gosto de andar quando decido olha, quero andar. Não é quando o estacionamento ou a falta dele me impõe que eu ande. Esta coisa favorita está intimamente ligada a uma das minhas coisas menos favoritas que é quando andamos às voltas sem conseguir encontrar lugar à porta estacionamos de longe com uma rádio que o parta e quando chegamos aqui à porta depois de uma caminhada percebemos que entretanto houve uma alma vamos chamar-lhe-me filha da mãe que decidiu tirar o carro e é óbvio que se agora formos a correr buscar o nosso quando chegarmos é provável que outra alma vamos chamar-lhe outro filha da mãe já tenha ocupado o lugar. Só tens de pensar o mesmo que eu não merecia este lugar portanto é ir à minha vida. Isso é uma boa lógica. Gostaria também de apelar aqui para terminar às pessoas que têm carros pequenos arrumem os carros com o rabo à vista não os metam para dentro não abriem os outros até a esperança de que encontraram um lugar para depois ao chegarem perceberem que está lá enfiada uma miniatura de um carro. É uma coisa que pode parecer pequena mas que dói. Dói muito. Não é feito. Antes que são as minhas coisas favoritas pois são um returned com o rabo à vista não as minhas coisas favoritas porque são as minhas coisas favoritas . Obrigado.